Aquilo que parecia impossível Desde oito anos de canal, bati a meta dos 100 mil inscritos Essa meta pra mim era uma coisa bem inalcançável Porque eu olho pro meu trabalho e não vejo que é uma coisa tão diferente assim Algo que mereça 100 mil inscritos, entendeu? Porque eu compro aqui as coisas, revendo, não é nada demais Mas esses dias eu estava pensando que pelo meu esforço, que é grande O meu e da minha esposa né, que depois ela começou a trabalhar comigo E a gente trabalha enquanto a gente está acordado Então é um trabalho muito, é muita dedicação, é muito esforço Então pelo esforço eu acho que a gente merece aqui Então esse título vai pra mim e pra minha esposa também que está me ajudando aqui A gente fez agora o canal Sedu né, se tornar uma empresa O nosso trabalho, a nossa principal fonte de renda E hoje a gente está colhendo os frutos desse trabalho né Que é, graças a Deus, bater a meta dos 100 mil inscritos Conseguir parcerias novas né, a gente está trabalhando com muita coisa que o pessoal Manda game pra gente revender entendeu, então são vários parceiros que a gente está tendo Algumas coisas ou outras, é difícil ter coisa assim, agora que é minha pra eu poder revender né Eu estou pegando muitas coisas de parceria, então fechei umas parcerias fortes Sempre tem coisas no canal, sempre tem games, se você está precisando de qualquer tipo de game Sempre tem alguma coisa pra ele, ou jogo, ou console, ou acessório Sempre tem, graças a Deus e graças a vocês que sempre deram aquela força pro canal Eu passei por muitas coisas durante esses 8 anos tá, vou começar a contar um pouquinho pra vocês De como que foi o começo do canal, eu sempre fui muito tímido, muito vergonhoso Então o começo do canal foi uma coisa pra me estimular a conversar em público, a perder essa timidez Porque na época eu fazia faculdade, pensava em atuar na área né, então tinha muita apresentação E eu sempre era lá o tímidozão, eu ficava lá Era ruim, então eu pensei, poxa, vou criar um canal no Youtube e falar do que eu gosto Porque aí eu vou tendo desenvoltura, né, vou ficando melhor e perdendo a vergonha de falar em público E foi aí onde começou o canal né, no começo eu falava de informática Que era o curso que eu fazia na faculdade né, eu sou gestor de TI Me formei na faculdade aqui de Itacoaia, na FATEC Então eu falei, vou falar de tecnologia da informação Só que eu sempre tive o amor pelos games né Então eu fui influenciado muito por um Youtuber Também tenho muito a agradecer por esse Youtuber que me influenciou Eu assisti as caçadas gamer dele, super gostava da pessoa né E também do conteúdo dele Que é o Victor Kratos O Victor Kratos do canal, o Victor Kratos né Eu tive a inspiração dele No começo né, depois foram vários outros né Então assim, eu tentei fazer algo parecido com o que ele fazia Só que do meu jeito Então assim, eu meio que Dei uma incrementada né, com o meu toque A caçada gamer Então eu ia, mostrava Eu indo pro trajeto, pegar as coisas né Essas coisas as pessoas que faziam caçada gamer na época Não faziam Eles mostravam, por exemplo Ah, peguei esse lote de Wii Então a pessoa já dentro de casa já ia mostrando né Então aí eu acrescentei Essa parte de mostrar o caminho Mostrar as correrias Então você vê aí Caçada gamer de bicicleta De De metrô De trem De ônibus De perua né Que é a perua do meu pai Que quebra no caminho sempre Então todas essas dificuldades né Eu comecei a compartilhar com vocês E aí o canal foi crescendo Também teve o problema do golpe Do mercado livre Que eu sofri Do PS4 Tomei um golpe do PS4 Há anos atrás Infelizmente aquilo ali Me deu um baque muito grande Na época né Eu não tava trabalhando E tinha Fazia essa correria toda De comprar um PS4 Lá na cidade Fazia a postagem E no final sobrava uns 60 reais líquido Pra mim né Do Da venda do PS4 E acabei tomando um golpe Como vocês sabem hein Já tá no canal Quem não assistiu ainda Assista lá E isso gente Tem males que vem Para o nosso bem né E isso deu aquela alavancada No canal Aquele boom Graças a Deus Eu consegui muitos inscritos Consegui recuperar O valor do PS4 Mas não com o processo Que eu entrei Contra o mercado livre E sim com a rifa Que eu fiz Com as visualizações Do vídeo E o retorno De vocês aí Sempre me dando uma força né Dando uma força Comprando comigo Tá joia Então foi a justiça divina Que me ressarciu né Várias vezes mais Graças a Deus Infelizmente Esse processo aí Com a justiça Dos homens né Não deu certo Tá joia Então por esse golpe Também me ajudou né A bater Essa meta Porque o vídeo Teve muitas visualizações Ficou viral E por muito tempo Eu fiquei pensando Poxa Eu não mereço Essa quantidade de inscritos né Porque eu não achava Que o meu conteúdo Era Fazer a justiça A quantidade de inscritos Mas pelo meu esforço E da minha esposa Hoje também A gente Super Acha que é Merecedor sim Então recapitulando O canal ele era de tecnologia Depois ele passou a ser De games né Foi Reacender naquela chama Que tava adormecida Dentro de mim Que eu parei de jogar E ter contato com os videogames Depois do Playstation 2 Aí eu fui Influenciado Por esses videogames Antigos de novo E poxa Eu tive o contato ali Falei Nossa É muito bom né Foi um negócio Onde eu quis mudar Onde eu quis seguir E tô aqui até hoje Então o canal Ele no começo Era chamado Menino do Computador Porque todo mundo Que trabalha com Informática Internet Essas coisas aí Tem sempre esse mesmo nome O Menino do Computador Então ele mudou Desse nome Pra Sedul Eu tinha feito Sedul Porque era O meu usuário Da PSN Então era um nome Assim que Que não demonstrava Um nicho Né Porque aí Nesse Nesse meio tempo Aí de transição De nome Eu tava pensando Até em fazer vlogs Coisas da minha vida E tudo mais Então eu coloquei um negócio Genérico ali Né Sedul É uma junção Do meu nome Carlos Eduardo E ele falei Ah vai ser desse jeito Porque se eu quiser Seguir nos games Esse nome vai atender Se eu quiser seguir Em vlog Esse nome também vai atender Enfim Aí ficou esse nome Até hoje E agora eu mudei Na internet Quem me segue Lá no Instagram Vi um print Onde eu mostrei Que Talvez naquele dia A gente ia bater Nos 100 mil inscritos Então eu coloquei Um print ali Bem transparente Onde você pode até ver Quanto que eu ganho Com o YouTube É claro que Não dá nem pra sustentar Com o que ganha ali A gente hoje Tá ganhando 70 e 70 e alguma coisa 72, 75 dólares Por mês Vezes 5 Dá quanto? Sei lá 200 e pouco É como sou bom de conta Não gente Então a maioria A maior parte Da nossa renda aqui É com esse comércio De videogames Que a gente faz E graças a Deus E graças a vocês A gente hoje em dia É uma referência De games Todo mundo que procura Videogames Sempre lembra da gente Sempre manda uma mensagem Fala Poxa você me vendeu Há anos atrás O videogame Estava da hora Estava conservado E eu quero comprar de novo Eu te indico Pra outro amigo Aqui também Que quer começar a coleção Então assim A gente tem muito A agradecer A força de vocês A gente trabalha Aqui bastante Pra isso mesmo Pra ser uma referência E sempre trazer A melhor experiência De games Pra vocês Quero acrescentar aqui também O meu currículo gamer Como é que foi O meu contato Com esse universo Né gente Sempre quando eu era Desde criança Desde quando eu era moleque Eu sempre gostei muito Vim de família humilde Eu não tive videogame Quando eu era criança Mas eu era fascinado Eu passava pelos fliperamas Ficava assistindo Os outros jogando Tinha amigos meus Que tinham videogame Em casa Eu ficava enchendo o saco Indo lá visitar eles Pra jogar um pouquinho Eu já fui uma daquelas pessoas Que ia na casa do amigo Jogar E ficava com o videogame Desplugado Do videogame Essa maldade Né Já aconteceu isso daí De tudo comigo Tá gente Então Trabalhei bastante Sempre trabalhei Desde Desde a minha infância Eu trabalhei Quando eu me mudei Pra cá Pra Itacoá Eu caçava latinha Eu acho que eu tinha Já uns 11 10 11 Ou 12 anos Mais ou menos Caçava latinha Eu carpinava mato Pros outros Eu consertava a rua Tinha um buraco na minha rua Que a gente consertava E aí depois a gente ganhava Uma caixinha Dos motoristas Que passava lá De tudo a gente já fez Já pra poder Conseguir jogar Uma meia horinha ali Na locadora Comprar uma ficha De fliperama Eu moro aqui Perto de um cemitério Também Já vendi sorvete Já carpinei Cova Já afundei Meu pé na cova Já enquanto eu tava Capinando Já olhei carro Já vendi alho na feira Vendi bolo Mas o que eu mais fiz Foi vender sorvete E graças a Deus Lá com meus 13 anos Mais ou menos Eu consegui comprar O meu primeiro videogame Que foi o Super Nintendo Com a Donkey Kong 2 Olha que maravilha Um baita jogo Então daí em diante Foi só alegria Aí comprei Depois o Playstation 1 Quando eu descobri O universo Do Resident Evil The King of Fighters Fui muito viciado Em fliperama Como eu tinha O meu servicinho De vender Vender sorvete Eu ainda estudava Tinha meus 13 14 anos Estudava de manhã Saia da escola Correndo Quando terminava Pegava a minha caixa De sorvete Lá na sorveteria E descia N umas fábricas De Umas fábricas Que tinha aqui perto de casa Pra poder vender No horário do almoço O sorvete lá Daí era a minha Fonte de renda E depois gente No final do expediente E aí depois de vender Eu ficava vendendo Até as 4 horas da tarde Na rua Aí eu passava No fliperama Tinha vez que eu deixava Meu dinheiro todinho Lá Jogando fliperama É fogo né É fogo É complicado Tem várias histórias Cara De videogame Mas As histórias De fliperama São as que eu mais gosto Passei muito tempo Dentro dos fliperamas Então era uma zoeira Construí vários amigos Dentro do fliperama Tem hoje até padrinho Do meu casamento Que eu não gostava Na época dele Eu odiava Que era meu rival Do fliperama Hoje em dia A gente é super amigo E tá aí gente Eu acho que A minha vida inteira Sempre foi Baseada em cima Dos videogames E sempre vai ser Tá jóia gente Então quero agradecer A vocês aí Pela força de sempre Tô muito feliz Com esses 100 mil inscritos Era a única meta Que eu tinha aqui no Youtube Só Agora é só esperar Chegar a plaquinha Pra eu colocar lá Na parede E já era Eu já tô já Satisfeito E já tô realizado Então muito obrigado Pela força de sempre Continue acompanhando Aí o canal Continue compartilhando Aí o nosso trabalho Aí pras pessoas Que A gente tá aqui sempre Pra poder melhorar E trazer o melhor Pra vocês Beleza? Então muito obrigado Fica todo mundo com Deus Quero agradecer também Aos meus familiares Minha esposa Que fizeram Uma festinha Ontem Fizeram um bolo lá Temático Com o canal E tudo mais E foi uma maravilha Beleza gente Valeu Muito obrigado Quando chegar a plaquinha aqui Eu faço um outro vídeo Pra mostrar pra vocês Tá jóia? Um forte abraço Valeu Valeu Tchau 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 Tchau